E aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Adriano e nesse vídeo eu vou atualizar a análise do Bitcoin. Se você gostar do vídeo, eu peço que você contribua com o canal deixando aí o seu like. E se você for novo por aqui, o canal ainda tem poucos dias, eu convido você a se inscrever para continuar acompanhando as análises, tá bom? Vamos lá para o vídeo. Pessoal, estou com o Bitcoin aberto em um gráfico diário. Bitcoin nesse momento sendo cotado a 48.462 dólares. Bitcoin que no dia de ontem deixou um candle bem feio aqui, né? Deixou um martelo vendedor aqui. Aqui observando o indicador de volume, a gente não chegou a ter um volume acima da média ontem nesse candle vendedor, mas a gente segue com o alerta ligado aí em relação à movimentação de preço do Bitcoin que está conseguindo se sustentar aqui dentro dessa região que tem aqui essa LTB, né? Essa linha de tendência de baixa aqui que vem desde o topo histórico, daquele topo que foi formado em abril, né? O topo histórico a gente fez agora em novembro. E dentro dessa região a gente também tem uma média móvel de 200 períodos passando. Está vendo essa linha rosa aqui, que eu acabei de abrir aqui no gráfico. Então, uma região importante aqui que a gente espera que possa servir de suporte para o Bitcoin. Caso isso não aconteça, caso a gente continue vendo aí a extensão desse movimento vendedor, próximo degrau aqui, 45 mil dólares. E depois esse outro quadrante verde, esse segundo quadrante verde aqui debaixo que a gente tem, que vem aqui, que já acessa aqui a região dos 40 mil dólares, né? As mínimas aqui desse quadrante estão aqui em praticamente 40 mil dólares, né? Então, seria importante uma demonstração de força para o Bitcoin nesse momento. A gente vai ficar um pouco mais otimista em relação à movimentação do Bitcoin quando a gente vê um candle de força, né? Um candle grande aqui com bastante volume comprador surgindo. E eu entendo que a gente pode começar a olhar para cima de novo no Bitcoin quando ele estiver sendo transacionado. Então, acima dessa caixinha verde aqui, ó. E que coincide também aqui com a região da média móvel de 20 períodos. Então, o Bitcoin acessar a região ali dos 53 mil dólares, demonstrando força com o volume comprador, e os indicadores mostrando para a gente sinais positivos, aí a gente pode voltar a ficar um pouco mais otimista, né? Em relação à subida de preço do Bitcoin. O Bitcoin está relutando aqui para não perder a região do 0.61 de Fibonacci aqui na retração dessa última pernada de alta aqui, né? Vou até tirar esse Fibonacci aqui e tentar dar uma poluída no gráfico. Mas, ainda, o Bitcoin ainda sem sinais, assim, convincentes, né? De que a gente vai vir e voltar a se projetar para cima. Aqui no indicador Alsono Seleitor, a gente tem a terceira barrinha compradora ali surgindo, né? Um sinal interessante, mas que a gente aguarda uma confirmação desse sinal aqui com uma movimentação no preço, com um candle de força aqui. Fato que não ocorreu até o momento, né? No índice de força relativa também, a gente não tem, assim, ainda uma configuração de movimentação interessante e nenhum sinal, nenhuma divergência, assim, que nos deixe mais otimistas em relação à movimentação do preço. Seria interessante a gente ver o índice de força relativa romper essa linha de tendência de baixa e romper esses topos anteriores aqui também, né? Um indicador que vem apresentando aqui um sinal que considero até interessante é o MACD, que a gente vê claramente que o histograma está retraindo, tá vendo? O preço está caindo, mas o histograma está retraindo, ele está subindo pouco a pouco, querendo migrar lá para a banda positiva do indicador, né? Mas, como comentei aqui em relação ao índice de força relativa, a gente precisa ter uma confirmação aqui com uma movimentação no gráfico de preço interessante para a gente, de fato, entender que esse sinal aqui do MACD é um sinal válido, né? Aqui no Momentum a gente também não tem ainda sinais claros aí de que a gente pode ver o Bitcoin voltando a se projetar, né? A gente até tem aqui uma divergência de alta querendo se formar, né? Mas eu vou ficar mais otimista, então, quando eu ver o preço rompendo essa linha de tendência de baixa e esse último trânsito aqui. No OBV, eu observei, esse indicador aqui, ele é fera para mostrar para a gente divergências e geralmente elas se convertem em... Geralmente essas divergências elas se confirmam. É muito difícil o OBV falhar. Mas eu reparei aqui, ó, que o Bitcoin fez aqui, está ensaiando formar um fundo ascendente aqui nesse indicador. Você está vendo que a gente precisa da confirmação, o fechamento do preço entre hoje e amanhã para a gente ter uma confirmação aqui nesse indicador de uma divergênciazinha de alta. A gente tem aqui, ó, se a gente pegar essas duas linhas aqui, ó, se a gente pegar esses dois fundos e traçar uma linhazinha, a gente já vê que a linhazinha está apontando para cima enquanto o preço está apontando para baixo aqui, está vendo? Então, um sinal assim, levemente interessante e que depende aqui de uma confirmação com a movimentação do preço indicando para a gente de fato que a gente pode ver uma reversão nesse movimento de baixa. Até que isso não aconteça, a gente fica aí na cautela, entendendo aqui que o Bitcoin pode vir acessar essa região entre 45 mil dólares e até 40 mil dólares caso a retração se estenda. A gente observa, agora falando aqui, já saindo um pouco dessa esfera da análise técnica, a gente observa que os Bitcoins, eles estão saindo das exchanges, né, galera? Ó, a gente, por esse gráfico aqui da Glassnode, a gente observa que os Bitcoins continuam deixando as exchanges, a galera está encarteirando os Bitcoins, a gente, com isso, tem uma oferta cada vez menor de Bitcoins sendo transacionados e quando isso acontece, quando os Bitcoins saem das corretoras, significa que a galera não quer negociar, a galera quer deixar o Bitcoin guardadinho ali, isso diminui a oferta de Bitcoins e costuma acarretar em uma subida do preço, né? Tanto que a gente vem observando que, ó, naquele topo que o Bitcoin formou lá em março, de março até maio, a gente observa uma alta aqui na entrada, a gente observa uma entrada de Bitcoins nas corretoras, certo? O que aconteceu com o preço? O preço derreteu depois. Aí, deu uma estabilizada, né, na entrada, nesse fluxo de entrada e saída de Bitcoins das corretoras, o preço parou de cair. Depois, os Bitcoins voltaram a sair das corretoras, ou seja, a galera voltou a encarteirar Bitcoin, o preço voltou a subir. Então, a gente observa aí que o interesse por vender Bitcoin está cada dia menor e a gente sabe que o interesse por compra, a demanda, está aumentando a cada dia. Então, em algum momento, esse choque aí entre oferta e demanda, ele vai impactar o preço, né? Eu vou continuar atualizando as análises do Bitcoin aqui diariamente. Amanhã eu trago uma análise nova aqui. Se você gostou do vídeo, eu peço que você contribua, contribua então com o canal deixando aí o seu like. E se você for novo por aqui, convido novamente que você se inscreva aí para continuar acompanhando as análises do Bitcoin e de outras criptos que eu compartilho por aqui. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. E se você for novo.